A gente costuma brincar internamente na Sky e dizer assim, olha, aqui não tem me engano é que eu gosto, que a gente vende, a gente entrega. Então a gente pretende entregar o que a gente está vendendo. Então quando você fala que é muito mais caro, eu acho que depende. Quando você diz que você comprou 100, entendeu? E eu te vendo por 10 reais, eu não tenho interesse, eu não tenho intenção de te entregar. É um tempo do mais barato. Então eu acredito realmente que por todas as pesquisas que nós fizemos, nós fizemos pesquisa na região de Brasília, na cidade, na região metropolitana, e as duas principais considerações não eram preço, era acesso e estabilidade. Então nós montamos um produto que tem essa visão. Outra coisa, preço, eu venho de varejo, eu fui varejista há muitos anos, e algumas coisas básicas que você aprende em varejo. Preço é mais fácil baixar do que subir. Então é melhor a gente começar como a gente está começando, se a gente tiver escala, e se a gente conseguir entregar a qualidade que nós nos propusemos a entregar, fica mais fácil, o processo retroalimenta de uma maneira positiva, é mais transparente, é mais honesto com o consumidor final. do que começar a vender um produto barato e depois dizer o seguinte, também está tão barato, vocês ainda querem que funcione?